O tempo é o protagonista da mais nova obra de Tiago Brado. O cantor católico lançou em Maringá, no noroeste do Paraná, seu terceiro livro, Verdades do Tempo, que trata do passado, do futuro e da importância do presente. A gente tem vivido muito sofridamente, penso que a gente está errando muito. A gente está ou querendo que ele volte, ou desejando que ele passe logo. A gente está esquecendo que o único módulo de tempo, eu falo por módulos, módulo passado, módulo presente, módulo futuro, o único módulo que dá para viver é hoje. E desejando que ele volte, desejando que ele passe, a gente esquece de viver e perde tempo, perde vida, perde felicidade. O lançamento foi em um colégio católico da cidade e reuniu pais, alunos e fãs do cantor. O idoso tem um tempo diferente, a métrica é outra, mas funciona e é necessário para todos. Então, não importa a idade, é preciso ouvir sobre o tempo, é preciso refletir, é preciso pensar em como a gente realmente está e como realmente a gente precisa estar se não está legal. Então, vale a pena. Durante a palestra, Tiago, que é autor de outros dois livros, falou sobre saudosismo e apego ao passado. E também sobre ansiedade e preocupação com o futuro. E como isso nos atrapalha a viver o agora. Se a gente ficar focado em algum desses outros que não sejam hoje, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter bons relacionamentos, não vai ter felicidade, não vai ter paz. A gente vai desejar sempre o que não tem e não aproveitar o que tem. Quem esteve no lançamento foi recebido individualmente para ter o livro autografado e tirar fotos com o cantor. O tempo é uma coisa que nos percorre, nos perturba, faz parte da nossa vida, mas a gente não se percebe. E a gente não percebe que ele escorre pelas mãos, a gente não percebe quem está do nosso lado, a correria nos consome. E acho que isso hoje foi um tempo para parar e pensar. Eu sou muito fechada com a minha família, com a minha família, com os meus pais. Eu sou muito difícil de abraçar, de dizer um eu te amo. E ele me falando isso, eu tenho que mudar isso, eu sei que eu preciso mudar e eu vou agir nisso e eu vou tentar mudar. Vou conseguir. É muito legal esse jeito de pensar dele, né? Justamente a gente vem carregando coisas do passado, não presta atenção no presente, se o projeto é sempre no futuro. Então faz muito sentido, faz muito sentido. Realmente eu ganhei muito vindo aqui hoje. Depois do lançamento em Maringá, Tiago ainda tem agenda cheia para este ano. Além de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Curitiba, ele ainda deve passar por mais quatro cidades. E o trabalho continua no ano que vem. Vale a pena lembrar que a vida é portátil.